Música Galera, boa noite a todas e todas Nós vamos dar início agora a nossa atividade A gente quer chamar pra compor o palco Secretários e secretárias A Denise Dow, secretária de mulheres Vicente Trevas, de relações internacionais e federativas Roberto Garib, de infraestrutura urbana Francisco Massena, do governo Alexandre Padilha, de saúde Eliseu Lopes, secretário adjunto da igualdade racial Os candidatos a vereadores e vereadoras do PR O Carlos Cunha, doutor Dárcio, Nailton Silva Os candidatos do PDT, os candidatos do PT Luiz Cláudio Marcolino, Carol Protesto Antônio Donato, professor Luiz Roque Eduardo Suplicy, Bel Sá Os candidatos do PCdoB, o Jamil Murad e também o representante Eduardo Guimarães E chamar pra compor também o nosso palco O secretário municipal de desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo Arthur Henrique Chamar o nosso candidato a vice-prefeito, Chalita E o nosso candidato a reeleição, o prefeito que mais fez na história de São Paulo Fernando Haddad E também, pra compor essa mesa aqui com a gente Chamar a companheira Ana Estela Bade Companheira de muitas lutas com a gente E chamar ele, o melhor e o inesquecível presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula guerreiro Para compor também em nossa mesa, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão. Boa noite a todas e a todos. Primeira-me da Cláudia! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Encontro Desenvolvimento e Trabalho na cidade de São Paulo com Haddad Prefeito. Saudamos a vinda de todos os trabalhadores, de todas as trabalhadoras de cada canto dessa cidade. As trabalhadoras e os trabalhadores da Zona Sul. Trabalhadores e trabalhadoras da Zona Leste. Trabalhadores e as trabalhadoras da Zona Oeste. Trabalhadores e trabalhadoras lá do Norte, Zeno. E os trabalhadores e as trabalhadoras do Centro. Nós saudamos também as lideranças dos movimentos sociais que estão aqui presentes conosco. Saudamos todos e todas as estudantes. As mulheres. A juventude. Os negros e as negras. A comunidade LGBT. Todos os sindicalistas. Agricultoras e agricultores familiares. Os trabalhadores e trabalhadoras da economia solidária. Essa noite nós vamos bater um papo sobre as políticas de desenvolvimento e trabalho na cidade de São Paulo. E a importância da luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E defesa de direitos, gente. Vocês sabem quem é que faz isso. É Fernando Haddad e Luiz Inácio Lula da Silva. E para abrir o nosso encontro convidamos Arthur Henrique, secretário municipal do desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo de São Paulo. E um incansável lutador pelos direitos trabalhistas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar as pessoas dessa nossa plenária em nome de meus queridos presidente Lula e prefeito Fernando Haddad. Gabriel Chalita, nosso candidato a vice e todos os representantes do movimento sindical, representantes do movimento social. Num momento tão importante como esse que nós estamos atravessando no Brasil em defesa da democracia. Esse é um momento muito especial. Essa atividade estava sendo chamada, companheiro presidente Lula e companheiro Fernando Haddad, para ser um ato inicialmente com o encontro da candidatura do prefeito Fernando Haddad, com todos os trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria do Trabalho, os nossos apoiadores, nossos parceiros da economia solidária, da agricultura familiar, os agricultores, os companheiros e companheiras dos CATs, dos Centros de Apoio ao Trabalho, na cidade de São Paulo. Mas, como não poderia deixar de ser, nós não podemos ficar quietos diante desse ataque que foi anunciado aos direitos sociais e aos direitos dos trabalhadores no dia de ontem e no dia de hoje. Ataques à Previdência Social com a proposta de reforma da Previdência. Ataques em relação aos direitos sociais e os direitos dos trabalhadores conquistados com muita luta. Com o companheiro João Felício, nosso presidente da Confederação Sinical Internacional, com muita luta conquistados na Constituição de 88. E que agora são todos eles ameaçados por um governo ilegítimo, que cada dia que passa vai demonstrando mais claramente qual é o objetivo do golpe que foi dado a uma presidenta eleita democraticamente pelo povo, com 54 milhões de votos. O objetivo é o objetivo de atacar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. O objetivo é de atacar a democracia. E num momento como esse, nós não podemos deixar aqui, todos nós, companheiros e companheiras de várias organizações sociais, de várias organizações sindicais, de colocar claramente neste momento a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, junto com a candidatura do companheiro Fernando Haddad, com apoio Lula e Haddad em defesa dos trabalhadores. Eu não podia deixar, presidente Lula e companheiro Fernando Haddad e Gabriel Chalita e todos os nossos companheiros e companheiras candidatos a vereador, a vereadora da coligação, inclusive dos partidos que fazem parte desse apoio para a gente continuar mudando a cidade de São Paulo. Nós não podíamos deixar aqui de fazer uma saudação a vários grupos presentes nessa plenária que nós queremos citar, participantes das redes de economia solidária formadas pela gestão do prefeito Fernando Haddad na área de alimentação, de costura, de artesanato, de ecoturismo que estão aqui representados. Nós não podíamos deixar de agradecer os queridos e queridas trabalhadoras do Centro de Apoio ao Trabalhador, dos CATs, que atenderam o prefeito Fernando Haddad no ano passado, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas na cidade de São Paulo. E a gente sabe que além do ataque aos direitos dos trabalhadores, o que está em jogo é o desmonte do sistema público de emprego, trabalho e renda na cidade de São Paulo e no país como um todo. É não repassar recursos para que a gente mantenha o atendimento aos trabalhadores. Por isso gritamos, fora Temer, fica Haddad! Quero aqui cumprimentar os nossos companheiros e companheiras funcionários da Prefeitura Municipal de São Paulo, em especial a equipe da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Os nossos companheiros que todo dia mostram, na prática, no dia a dia, que é possível implementar um outro modelo de desenvolvimento na cidade de São Paulo. É possível, sim, atender com dignidade a população da cidade de São Paulo e implementar propostas como vem sendo feita pela Agência de Desenvolvimento, a ADESAMPA, pela Unisol, com a nossa articulação com o desenvolvimento local. É por isso que a gente está aqui hoje, para debater, para discutir, que trabalho e desenvolvimento é o que nós precisamos para a cidade de São Paulo. E só alguém que já está fazendo as mudanças na cidade de São Paulo, para continuar esse processo de mudanças. Por isso, a nossa plenária de apoio ao companheiro Fernando Haddad, ao companheiro Gabriel Chalita, aos candidatos e candidatas ao vereador da coligação, para que a gente tenha uma grande base de apoio no próximo mandato do presidente, do prefeito Fernando Haddad, na cidade de São Paulo. Por isso, companheiros e companheiras, eu queria dizer, que esse é um momento muito importante. Esse é um momento, aonde, cada dia que passa vai ficar mais claro, quem está a favor dos pobres, quem está a favor dos trabalhadores, quem está a favor das mulheres, dos negros, dos LGBT, quem está a favor daqueles que mais precisam da política pública. Por isso, num momento como esse, aonde está em jogo, não só na política nacional, na política do Estado, na política municipal, qual é o modelo de desenvolvimento que a gente quer, é fundamental ter um dia como esse, a figura do mais importante líder da classe trabalhadora, e o mais importante presidente que esse país já teve, junto com o prefeito que fez as mudanças, junto com o prefeito que está mudando a cidade, e que nós temos uma tarefa importantíssima, hoje, saindo daqui, que é todo dia, não ficar olhando para a pesquisa, não ficar olhando para os dados da pesquisa, mas é sair daqui, para convencer, com orgulho, de ser petista, com orgulho de fazer o que nós fizemos na cidade de São Paulo, olhar na cara, nos olhos das pessoas, e dizer, nós queremos continuar transformando essa cidade, uma cidade mais humana, uma cidade para as pessoas, e é por isso que nós estamos nessa plenária hoje, para dizer, não há retirada de direitos, nenhum direito a menos, com o Lula, com o Haddad, para ganhar, e para continuar transformando a cidade de São Paulo. Um grande abraço. secretário Arthur Henrique, prefeito Fernando Haddad, os trabalhadores e trabalhadoras nos Cates, e os trabalhadores e trabalhadoras na Economia Solidária, fizeram uma carta de agradecimento, e de apoio à sua reeleição, e gostariam agora de entregá-la para o senhor. A gente chama então, a Fátima Costa, trabalhadora, representando os trabalhadores e trabalhadoras dos Cates. Boa noite a todos e a todas. Entrego, venho entregar essa carta, em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras, do Centro de Apoio, Trabalho e Empreendedorismo. Primeiro para agradecer, ao prefeito, pela manutenção desse serviço, tão essencial, especialmente nesse momento de ataque às conquistas sociais e aos direitos dos trabalhadores. E também, porque temos a convicção, prefeito, de que a política de valorização do trabalho e do sistema público de emprego, ela terá continuidade com a sua gestão. Aproveito também para agradecer, ao nosso secretário, Arthur Henrique, da forma respeitosa e comprometida, como ele vem conduzindo, a política pública de emprego, trabalho e renda no município de São Paulo. E para entregar a carta, em nome dos trabalhadores e trabalhadoras da Economia Solidária, chamamos a Cleusa Dias, da Unidade Produtiva de Costura do Itaim. Boa noite a todos. Senhor prefeito Fernando Haddad, sou Cleusa, represento o grupo de costureiras da Unidade Produtiva do Itaim Paulista, Zona Leste. Nós somos atendidas pela incubadora pública. Nós queremos saber a proposta para o governo, o próximo governo, qual é a proposta do senhor para a continuidade do nosso projeto. Muito bem. Ele vai falando... Bom, e a gente sabe que para construir uma cidade de todos e todas, só vai ser possível se a gente estiver contando com o apoio dos movimentos populares e dos movimentos solidários e sociais. E para fazer uso da fala, chamamos, representando o Comitê Sindical, Isabel Caos. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, presidente, prefeito, Ana Estela, Xalita. Em nome do Comitê Sindical, prometo que eu vou ser muito breve, que vocês estão aqui para ouvir o nosso eterno presidente Lula, vocês estão aqui para ouvir o nosso prefeito, Fernando Haddad, mas nós, da classe trabalhadora, nós do Comitê Sindical, não podemos nos furtar de estar fora dessa campanha. Estamos juntos, sim, com o prefeito Haddad. Estamos juntos, sim, na cidade de São Paulo, porque nós não vamos aceitar retrocesso. Na cidade de São Paulo, não. Vamos mostrar a todos esses golpistas que aqui na cidade de São Paulo, nós do movimento sindical, nós dos movimentos sociais, temos lado e o nosso lado é o lado do nosso prefeito Fernando Haddad. Amanhã estará saindo em todos os jornais de grande circulação do país, uma carta da União Geral dos Trabalhadores, onde nós denunciamos tudo o que esse governo governo golpista está tentando fazer contra nós, trabalhadores e trabalhadoras. No dia 22, iremos fazer uma grande paralisação, uma grande mobilização em todo o país. e vamos mostrar que aqui em São Paulo, nós vamos virar essa eleição. Na última eleição, o Haddad estava com 2% e ninguém acreditava na gente. E nós levamos o Haddad à prefeitura da cidade de São Paulo. esse ano é a obrigação nossa, nossa, do movimento sindical, do movimento social, levar o Haddad ao segundo turno. E mostrar que nós aqui vamos dizer que a Globo não está com nada. Aqui na cidade de São Paulo, não vai haver retrocesso. Nós não queremos e não vamos deixar nenhum, nenhum direito a menos. Ninguém vai mexer nos direitos dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras. Apoiar a Marta é apoiar uma golpista. Apoiar a Marta é apoiar apoiar a Marta, pessoal. É apoiar novas taxas para a cidade de São Paulo. É saber que vai ser pago não somente taxa de lixo, não. Inspeção veicular também, vocês viram na CBN. Nós não queremos isso. Nós do comércio voltamos, muitas das pessoas voltaram às universidades graças ao prefeito Haddad. no momento que ele criou um bilhete único para os estudantes gratuito. Isso fez com que muitos comerciários tivessem condições de voltar a estudar. não vamos mais aceitar nenhum retrocesso na cidade de São Paulo, prefeito Haddad. Obrigada, Isabel. A gente também quer registrar aqui a presença da Marta Domingues, secretária de Mulheres do PT de São Paulo, a Clara Ante do Instituto Lula, o Ítalo Cardoso da SPTURES e o Arifre Nebar vereador. Agora a gente também quer convidar a Soninha para fazer uma fala em nome da Marcha Mundial das Mulheres porque a gente sabe que também as mulheres da cidade de São Paulo querem e vão continuar construindo um projeto onde nós podemos ser protagonistas. Soninha, por favor. Boa noite, boa noite companheiras e companheiros aqui da mesa. Nós estamos num momento muito grave da nossa história e como disse o nosso secretário aqui, Arthur Henrique, nesse momento que eles dizem que vão retirar nossos direitos, quando dizem que vão aumentar nossa carga horária, nós mulheres temos muito claro o que significa esse retrocesso. Nós mulheres que já temos uma carga horária elevada, vamos ser afetadas muito mais com essas políticas. Nós queremos sim, e como era o nosso projeto com Lula, como foi nosso projeto com Dilma, que é justamente de ir reduzindo o trabalho. Nós queremos exatamente que a gente possa reduzir o tempo de trabalho para que a gente possa dedicar mais tempo de mulheres e homens para a sustentabilidade da vida humana. É o que o nosso prefeito tem feito, o nosso prefeito Haddad, quando cria mais de 90 mil vagas de creche, quando amplia o horário de escola, quando amplia o horário das creches, isso significa reduzir o trabalho das mulheres. Então, é essa sociedade que nós queremos. Não é a sociedade que cada vez produz mais para o capital e explora mais a classe trabalhadora. E nós estamos muito preocupados com a questão da previdência. essa é uma das políticas mais justas, que é uma política de distribuição de renda. É uma política que constrói a igualdade entre homens e mulheres na sociedade, entre urbanos e rurais. Nós não podemos permitir esse retrocesso. Então, é por isso que nós temos que estar na rua lutando e por isso que o Haddad é o candidato das mulheres na cidade de São Paulo. Não tem outra candidata, não tem candidato aqui para nós é o Haddad, porque vai significar para nós a resistência, é onde nós mulheres vamos poder continuar construindo a nossa resistência e realmente ter um desenvolvimento social onde o centro seja a pessoa humana, seja a vida das pessoas. Obrigada, fora Temer. E gente, só mais uma coisinha, dia 13, dia 13, fora Temer, fora Temer, fora Temer, fora Temer, fora Temer, vou falar do dia do dia dia do gente, só mais uma coisinha para todas as mulheres que estão aqui, dia 13, é dia Lilás, é dia da campanha do Haddad na rua, todas na Praça da Patriarca. Nós queremos aproveitar e registrar a presença do Rogério Granini, presidente eleito do Conselho Federal de Psicologia. João Felício, da Executiva Nacional da CUT. Dulce Xavier, secretária de Junta da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. Armando Otaviano Júnior, representante do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. E continuando nas contribuições do nosso ato, queremos convidar o representante do Partido da República, que tem composto a nossa coligação, André Zupo. Boa noite, boa noite, presidente Lula. Prefeito Haddad, Primeira-Dama, Xalita, a todas as autoridades, aos candidatos, especialmente os candidatos do PR, e a todos e a todas aqui. Hoje, o PR, eu tenho a honra de estar representando o ministro Antônio Carlos Rodrigues, para trazer a mensagem do PR, que também aqui em São Paulo, o Partido da República não vai aceitar retrocessos, não podemos aceitar perda de direitos, não podemos aceitar voltar para trás. Então, hoje, prefeito, nós viemos dizer de uma forma breve que o Partido da República está com o senhor, está com o prefeito Haddad, com o vice Xalita, Rua Vitória, estamos juntos. Obrigada. A gente registra também a presença do Vicente Cândido, deputado federal e coordenador do projeto de governo, a presença do Nilton Tato, deputado federal, do candidato a vereador Alessandro Guedes, e a gente agora convida também o companheiro Jamil Murad, para fazer a sua saudação pelo PCdoB. Companheiro presidente Lula, prefeito Haddad, Estela, Xalita, companheiros e companheiras aqui que já citados e os que não estão citados estão contemplados na nossa saudação. Companheiros e companheiras, aqui, aqui é a trincheira da resistência democrática. São Paulo mostrou para os golpistas que não vai aceitar retrocesso, não vai aceitar golpe, e muito menos o motivo que levou ao golpe, que é fazer o trabalhador trabalhar mais 15 anos para se aposentar, fazer o trabalhador trabalhar 48 horas por semana, quanto hoje trabalha 44. Nós não vamos aceitar mexer na CLT, que são garantias mínimas dos trabalhadores. É nesse cenário, prefeito Haddad, nós queríamos dizer o seguinte, existiam opiniões de que a campanha eleitoral ia se discutir política local, mas é impossível discutir a política local contra as lideranças que disputam a prefeitura, contra os partidos que disputam a prefeitura, se dividem em aqueles que defendem o povo, que querem progresso, defendem os trabalhadores, defendem uma sociedade mais humana, defendem um São Paulo mais desenvolvido, comparado com aqueles que ajudaram a dar esse golpe torpe, que vão votar contra os trabalhadores na reforma da previdência, que vão votar contra os trabalhadores na terceirização ou que já votaram antes. Então, não está difícil a gente fazer essa disputa. Eles pensam, eles ganharam essa batalha dando golpe, tirando a presidenta Dilma. No entanto, no entanto, nós retomamos a Avenida Paulista, nós expulsamos Corchia de lá. E domingo, domingo, nós vamos voltar a lotar a Paulista para mostrar que nós não vamos aceitar retrocesso. Aqui, dia 2, nós temos uma resposta muito boa para dar. o prefeito Haddad é um moço civilizado. O prefeito Haddad é equilibrado, tem programa de governo, é realizador, não se desespera com as dificuldades. Ele foi buscar a solução da dívida de São Paulo, ele foi buscar a solução na saúde pública, fazendo expandir o atendimento, ele foi buscar solução para as crianças que não tinham creche, ele foi buscar um projeto de desenvolvimento para São Paulo. Por isso, Haddad, essas duas lutas se entrelaçam. Você precisa, no domingo, aparecer na Avenida Paulista. Ficar cinco minutos, ficar cinco minutos para dizer eu estou desse lado, eu estou do lado dos trabalhadores, eu sou contra essa plataforma negativa. Não precisa permanecer o tempo todo lá, não, mas precisa estar para o povo enxergar as diferenças. são 22 dias. Existe um historiador famoso no mundo que foram escrever um livro os dez dias que abalaram o mundo. Aqui vão ser os vinte dias que vão abalar e transformar a vitória de Haddad numa vitória do povo. é possível vencer. Não é nenhum candidato nem de longe perto do nosso candidato Haddad. Outra coisa, companheiros, o Haddad vai ser igual o Ponte. Eu vi na televisão, vocês viram, ele estava ali empolado. Quando chegava mais no fim, aquele cara disparava e chegava sorrindo na frente de todo mundo. Assim vai o seu Fernando Haddad. No dia dois, nós vamos vencer para o bem do povo, para o bem do São Paulo, para o bem do Brasil. Fora Temer, viva a democracia! Queremos registrar também as presenças do Ariel de Castro Alves, do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Haddad de novo com a Força do Povo! Haddad de novo com a Força do Povo! Haddad de novo com a Força do Povo! Registrar também a presença do deputado federal Carlos Zaratini e da presidenta da POSP Bebel. E para fazer uso da fala agora, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rui Falcão. Boa noite, companheiros e companheiras. Saudar o presidente Lula, saiu um pouquinho aqui, prefeito Haddad, Ana Estela, o Chalita. Queria cumprimentar em particular o companheiro Arthur Henrique, pela iniciativa mobilizadora, trazendo os trabalhadores, as trabalhadoras aqui da da nossa cidade para denunciar a quebra de direitos que o governo usurpador está promovendo no país. Querem aumentar a aposentadoria em 15 anos, querem aumentar a jornada de trabalho, querem congelar o orçamento e a gente pergunta, o que essas coisas têm a ver com a prefeitura de São Paulo? Não é o Haddad que fixa jornada de trabalho, não é ele que fixa prazo para aposentadoria, então por que que nós vamos discutir isso na cidade de São Paulo? Por uma razão muito simples, porque os candidatos que estão momentaneamente aparecendo na frente da pesquisa, todos eles querem reduzir os direitos dos trabalhadores. De que partido é a Marta? É do PMDB, que é o partido do presidente golpista que tem ministério que os ministros vão votar e apoiam essas medidas. De que partido é o Russomano? De um partido que apoia e que apoiou o golpe. E de que partido é também o João Dória Júnior? É do PSDB que apoia o golpe. Por isso, o único candidato que tem condições na cidade se contrapor aos golpistas de liderar uma grande luta na cidade de São Paulo contra a revogação de direitos se chama Fernando Haddad. E isso, companheiros e companheiras, para além do fora Temer, é preciso que nesses dias que nos separam da eleição, em cada lugar, em cada bairro, em cada vila, é rua o tempo todo, mostrando o que está em jogo nessa eleição. Nós vamos discutir os problemas da cidade, como temos mostrado os avanços que tivemos aqui com o prefeito Fernando Haddad. Mas o mais importante nesse momento não são as pequenas críticas que se possam encontrar aqui ou ali. Isso vai ser corrigido, isso vai ser melhorado, mas há uma questão que pode prejudicar a vida de cada um por muitos anos, que é o governo usurpador de Temer levar à prática, poder concretizar essa revogação de direitos. Por isso, essa plenária foi convocada, por isso, nós estamos fazendo essa distinção e explicando a campanha local, mas esses problemas todos são nacionais e passam também pela eleição. não se trata do Haddad simplesmente falar disso, mas essa questão, a partir de agora, ela tem que ser incorporada na nossa campanha. E para isso, e para isso, companheiros e companheiras, domingo na Paulista, por nenhum direito a menos, por eleições diretas já, fora Temer, fica Haddad, fora Temer, fica Haddad. Obrigada, Rui. A gente registra também a presença do Gilmar Tato, secretário de transporte, do Alberto Serra, secretário de serviços, do Darcy Costa, coordenador nacional do movimento da população em situação de rua, da Isadora Santas, diretora tesoureira da central de cooperativas e empreendimentos solidários, e da Rosângela Silva, da rede saúde mental e economia solidária. E do Felipe de Paula, nosso secretário municipal de direitos humanos e cidadania. Agora, a gente passa a fala para ele, que é representante do PDT e também o nosso candidato a vice-prefeito, Xalita. Boa noite. Boa noite. É uma honra estar com vocês aqui. Quero cumprimentar esse grande líder, que é o presidente Lula, um homem que nos orgulha pela sua história de vida, pelo seu compromisso com as pessoas que mais precisam, o maior presidente da história que o nosso país já teve. O presidente Lula, é uma honra estar junto com ele aqui. cumprimentar esse grande prefeito, que é o prefeito Fernando Haddad, que foi, vamos aplaudir, que foi ministro do presidente Lula, cumprimentar a Nistela, o Arthur, em nome dos partidos aqui, o Rui, mas é uma coisa para vocês muito importante do que está em jogo nessa eleição. O Haddad assumiu a prefeitura de São Paulo um momento muito difícil da nossa cidade. A dívida de São Paulo era uma dívida impagável. A cidade estava com problemas seríssimos na área da educação. Onde nós íamos, nós íamos uma trabalhadora desesperada, um trabalhador desesperado porque o seu filho, pobre, não tinha direito a uma creche na cidade de São Paulo. A saúde, um caos. A quantidade de gente morrendo no trânsito da cidade. O transporte público, uma tragédia. Esse foi o governo que ele pegou das gestões Serra Kassab. Esse homem organizou a casa, deu muito trabalho para organizar a cidade de São Paulo e ter um olhar de respeito ao trabalhador e a trabalhadora da cidade de São Paulo, de respeito às periferias, às pessoas que mais precisam. Minha gente, jogar isso fora, vai ser um desperdício para essa grande cidade que é rica e pobre ao mesmo tempo. E olha, para resistir a essa perda de direitos que está acontecendo no governo federal, a esse retrocesso que pode acontecer no Brasil, nós temos que ter a resistência em São Paulo e, para isso, a gente precisa de vocês. A gente precisa da conversa todos os dias. Pesquisa é bobagem. Mede o momento, é bobagem. O que vale é militância. São os homens, são as mulheres, são os trabalhadores, acreditando que essa cidade não pode voltar para trás. E é por isso que eu tenho a certeza que um time como esse, gente guerreiro, apaixonado, vai fazer com que esse grande homem, com esse professor, continue cuidando da nossa cidade. Vamos à vitória! E agora, chegou o momento de nós ouvirmos o grande herói da classe trabalhadora no Brasil. O presidente, que gerou milhões de empregos, que aumentou o salário mínimo como nunca antes, que matou a fome da nossa gente e que incluiu os trabalhadores e as trabalhadoras na universidade, Luiz Inácio Lula da Silva! Eu... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. hoje, hoje de manhã, mais ou menos 11 horas da manhã, o Arthur me ligou convidando para esse ato. Eu, no sábado, fui fazer o penúltimo check-up do câncer na minha garganta. E eu tive a felicidade, Haddad, de ouvir dos médicos e das máquinas que eu não tenho mais sinal do câncer na garganta. mas, mas os médicos, mas os médicos me disseram, os médicos me disseram que para curar a minha garganta, eu, no sábado, não tem remédio, eu preciso parar de falar. Pelo menos um tempo eu tenho que sossegar e ficar sem falar. Mas, o Arthur me ligou, eu que estava pensando em ficar sem falar ao final de semana, estou aqui a falar com vocês. E eu vim por uma única razão, quem conhece a minha história e a história do PT, sabe que eu já participei de muitas eleições. Perdi e ganhei, ri e chorei, mas nunca desisti de dizer para o povo aquilo que eu pensava, aquilo que eu acreditava. E, muitas vezes, eu me senti incompreendido. Quando eu comecei em 82, eu ia para o interior de São Paulo, e eu que tinha criado um partido para defender os trabalhadores, ouvia gente de classe média fazer assim para mim, e gente que estava cortando cana fazer assim para mim. Eu via, aqui num prédio em São Paulo, o contramestre de obras fazer assim para mim, e o pedreiro que eu pensava, que eu representava, fazia assim para mim. E eu voltava para casa sem entender o que estava acontecendo. Eu conto essa história há muito tempo, porque ela é muito simbólica. Eu fui numa favela em Pernambuco, em Casa Amarela, visitar uma casa que era uma palafita, em cima do mangue, em que tinha um quarto dois por dois. Ali tinha um banheiro, ali tinha a cama, ali tinha a cozinha. Tudo era feito naquela casa em que morava marido, mulher e três filhos. E a mulher disse assim para mim, ô Lula, eu não vou votar em você, porque você vai tirar tudo o que eu tenho. Por Deus do céu, Haddad, eu não compreendi por que aquela mulher, que eu tinha criado um partido para ajudá-la, que não tinha nada na vida, a não ser, dois por dois de um quarto numa tapera, em cima de uma palafita, em que fazia as suas necessidades num buraco que caía diretamente no mangue, e que os caranguejos comiam. E ela comia os caranguejos, não votava em mim. Eu relembrei a história, sabe, contada há muito tempo atrás, num livro chamado Geografia da Fome, de Josué de Castro. Me parece que em 1946. E eu ficava pensando como é possível. Eu criei um partido para ajudar essa mulher. Criei um partido para ver se os trabalhadores levantavam a cabeça e começavam a pensar. E eu venho na casa dessa mulher, e ela fala, eu não vou votar em você, porque você vai tomar tudo o que eu tenho. Eu confesso a vocês que eu não compreendi. Eu voltei para casa sem compreender por que aquela mulher não entendia o papel do meu partido. E aí, conversando com Marisa em casa, ela falou, ô Lula, O problema é que o nada teu é o tudo daquela mulher. Aquele barraquim de dois por dois, com o banheiro que era um buraco, que as vezes caía no mangue, a urina no mangue, que os caranguejos comiam, que a mulher comia o caranguejo, era tudo que ela tinha. E ela estava com medo que você tomasse aquilo dela. E eu comecei a perceber os valores da riqueza e da pobreza. Eu comecei a compreender que uma pessoa não é rica porque tem dinheiro. As vezes uma pessoa é rica porque tem coração, porque tem solidariedade, porque tem amor para dar, porque é uma pessoa que compreende a relação humana e sabe conviver com os contrários. E eu comecei a compreender que as vezes a pobreza não está ligada à questão financeira também. Muitas vezes uma pessoa é rica, mas ela é pobre de alma, é pobre de consciência, é pobre de solidariedade, é pobre de muitas coisas. E eu, Haddad, fico olhando para você, puxalita, e fico perguntando como é possível o povo da cidade mais importante da América Latina ter dúvida com relação ao seu voto. como é possível o povo de São Paulo, ricos e pobres, não terem a compreensão do que significa cada candidato que está disputando as eleições. Se a gente for tentar fazer uma ligação entre a eleição de São Paulo e o que aconteceu a nível nacional, a gente vai perceber que só tem duas candidaturas em São Paulo que não tem nada a ver com o golpe dado na Dilma a nível nacional. É o Haddad e a Luiz Erundina. porque a Marta, o Dória e o Rossumano representam exatamente aquela maioria da Câmara, aquela maioria do Senado que votou o impeachment da companheira Dilma. Então, se a gente está na rua fazendo passeata e gritando fora Temer, a gente não pode querer o Temer fora lá em Brasília e colocar alguém dele para ser prefeito aqui na cidade de São Paulo. Não é possível eu não querer alguém a mil e cem quilômetros de distância da minha casa e querer trazer esse alguém para dentro da minha casa em São Paulo. Porque o Dória representa isso. Porque o Dória representa isso. imagina o povo que foi induzido pela imprensa a não gostar de mim porque a minha mulher comprou um cisne para o meu filho, para o meu neto. E essa mesma pessoa vai votar no Dória que tem uma casa que vale 10 milhões de cisne que a Marisa comprou. e que aparece nos debates na televisão sem gravata. Como se fosse uma pessoa humilde do povo e só aquele casaco dele daria para comprar os dois cisne da Marisa e os dois barquinhos que ela tem. Pois bem, eu estou aqui Haddad queria que você ficasse em pé que o Xanita ficasse em pé. Bater uma conversa séria com cada companheiro dos partidos que apoiam o Haddad. Com cada sindicalista que está incomodado com as perspectivas de mudança na estrutura sindical brasileira nos direitos dos trabalhadores. Com cada um de nós que está preocupado com o emprego, que está preocupado com a saúde, que está preocupado com a educação. uma coisa que é muito sincera e muito honesta que eu quero dizer para vocês. Se eu pudesse olhar dentro do coração de cada um de vocês, eleger Haddad e Xalita não é um compromisso que nós estamos assumindo com Haddad e com Xalita. Eleger Haddad e Xalita é a gente assumir um compromisso com o futuro desse país. É a gente assumir um compromisso com a educação deste país. O Haddad foi meu ministro da educação e eu tenho orgulho de ter convivido com o melhor ministro da educação que esse país já teve em toda sua história. possivelmente em 500 anos nenhum ministro e nenhum presidente inauguraram a quantidade de escola que nós inauguramos nesse país. E o Haddad tem como vice um companheiro que também é especializado em educação. Já foi secretário estadual agora é secretário municipal. veja que coisa extraordinária. Nenhuma cidade deste país em nenhum momento da sua história teve o privilégio de ter como candidato a prefeito e a vice-prefeito duas pessoas especialistas em educação. Ora, se nós entendemos que a educação é a coisa mais importante de um país se nós entendemos que é através da educação que a gente garante igualdade de oportunidades a todos os seres humanos se é através da educação que a gente entende que é possível fazer com que o filho de uma faxineira possa ser engenheira e disputar uma vaga no emprego com o filho do seu patrão não há porquê a gente não convencer a sociedade de São Paulo se é verdade que você quer educação de qualidade se é verdade que você acha que a educação é a base para garantir o futuro dessa cidade o futuro desse estado o futuro desse país se é verdade que Alckmin Kassab e Serra nunca cuidaram da educação dessa cidade nós temos que ter a honradez de votar em Haddad e Charita para cuidar da educação nessa cidade não existe não tem argumento mais sólido não tem argumento mais sólido para uma mãe que quer colocar o seu filho numa escola para ter educação de qualidade não há motivação mais sólida para alguém que quer garantir que esse país não morra eternamente sendo exportador de soja e de minério de ferro mas que esse país possa exportar conhecimento possa exportar inteligência não há alternativa a não ser votar no Haddad e no Charita Haddad e Charita significa educação em doze dupla significa fazer numa única eleição aquilo que não foi feito em toda existência da cidade de São Paulo por isso companheiros não é eles que tem que dizer isso somos nós cada um de nós eu estou enchendo os pacuados no Haddad para que ele peça licença da prefeitura que Charita peça licença da secretaria e começar a partir das seis horas da manhã estação de metrô terminal de ônibus estação de trem para conversar com este povo porque na verdade na verdade quem é o carro-chefe da campanha é ele quem é candidato é ele quem sabe o que fez na sua cidade é ele então ele tem a obrigação a obrigação política de tentar mostrar para o povo que se ele não voltar o povo vai perder tudo o que foi feito nessa cidade por ele e pelo Charita tudo o que foi feito nessa cidade por ele e pelos partidos aliados e eles fizeram muito muito mais do que qualquer pessoa fez nessa cidade portanto querido com o Beiradade não tem jeito se o Corinthians quiser marcar um gol se o Corinthians quiser marcar um gol tem que ser através do jogador do Corinthians e não do Palmeiras portanto meu querido só tem uma pessoa só tem uma pessoa capaz de convencer esse povo não esse que está aqui os que estão lá fora a votar a te reeleger prefeito de São Paulo é você falar com o coração falar com a alma não precisa falar mal de Marta de Dória de Russo humano não precisa falar mal é dizer a diferença entre o teu governo e o deles que o povo saberá no dia 2 de outubro eleger Haddad prefeito de São Paulo outra vez um abraço para vocês e cada um de nós tem que se transformar no prefeito Haddad para ganhar as eleições Boa sorte querido com a força do povo Haddad de novo com a força do povo e agora nós vamos ouvir o nosso amigo professor o ministro do ProUni o prefeito do bilhete único mensal dos corredores de ônibus do trans cidadania das vagas nas creches o prefeito que mais fez por essa cidade e que vai fazer muito mais o prefeito que é bom que é diferente e que faz Fernando Haddad Boa noite gente Boa noite Eu não sei De novo com a força do povo Haddad De novo Com a força do povo Haddad De novo Com a força do povo Eu queria cumprimentar todo mundo aqui na pessoa do presidente Lula registrar a presença da minha companheira Nistela e do meu companheiro de chapa o Gabriel Chalita Eu não sei quem teve a ideia de eu falar depois do Lula mas não é uma boa ideia falar depois do Lula A gente tem que acabar os atos com o Lula porque quando o Lula termina um ato é o começo de uma de uma luta nova Lula estimula a gente a buscar o resultado a buscar conversar com as pessoas a falar com a população que mais precisa ele que desde os anos 70 80 inspira mais de uma geração de brasileiros a transformar o Brasil eu conheci o Lula eu conheci o Lula como todo mundo conheceu pela TV quando ele criou o PT criou a CUT criou muitos movimentos sociais no Brasil mas eu só conheci o Lula verdadeiramente trabalhando do lado do Lula e ali eu vi porque ali na na cocheira de um governo quando você está reservado ali é que você vê um homem tomando decisão a favor da população e eu nunca vi o Lula vacilar na hora de tomar uma decisão em proveito dos pobres desse país dos trabalhadores desse país de quem mais precisa nesse país nunca vi o Lula vacilar nunca vi o Lula ter dúvida sobre uma decisão a tomar às vezes a decisão era complexa exigia mais de uma reunião horas às vezes de reunião uma atrás da outra mas na hora H estava lá o homem do povo tomando a decisão certa e não foi por outra razão que esse mito saiu com mais de 80% de aprovação de governo que teve tempo de mostrar um Brasil diferente um Brasil com potencial um Brasil que dava condição aos jovens negros pobres entrarem numa universidade e Lula eu não sei se você viu eu não sei se você viu o último censo da educação superior mas pela primeira vez na história do Brasil os jovens de escola pública são maioria nas universidades públicas é a primeira vez que isso acontece e aconteceu pela tua mão você disse que teve orgulho de me ter como ministro mas todos os teus ministros tiveram muito orgulho de servir o teu governo estou aqui também na pessoa do Gabriel Chalita que eu quero fazer também uma menção importante o Chalita todo mundo aqui sabe o Chalita poderia ser hoje ministro do governo Temer porque foi sondado para isso quando se quando se conspirava contra o governo Dilma e o Chalita teve a dignidade de deixar o partido dele ir para um partido da nossa base para estar na chapa comigo defendendo esse governo isso não é pouca coisa isso não é pouca coisa num país isso não é pouca coisa num país de oportunistas em que a classe política é mal vista pelo povo brasileiro e com muita razão quando vê os acordos que se fazem para chegar ao poder e o Chalita abriu mão de uma perspectiva pessoal em nome de um projeto tem caráter que é o que está faltando na classe política brasileira além disso o que esse momento da vida nacional mostra o que o momento atual mostra é que não vale a pena o poder pelo poder veja o que está acontecendo em Brasília um governo que poderemos dizer saído do forno acabou de chegar e já está colhendo o que plantou porque ao invés de honrar aquilo que disse aquilo que se comprometeu a fazer está nesse momento fazendo exatamente o contrário está traindo mais do que trair a presidenta Dilma está se traindo os compromissos com a classe trabalhadora a todo momento a todo momento é um susto nos jornais se acorda abre os jornais a cada dia é uma notícia diferente e pior do que a do dia anterior o que significa dizer que o que está em jogo em São Paulo é a manutenção do projeto que a gente representa que efetivamente mudou a vida das pessoas no transporte público na educação pública na cultura vejam vocês o que aconteceu com os indicadores de educação da cidade de São Paulo em apenas quatro anos em apenas quatro anos o nosso indicador de qualidade em quatro anos foi o que mais avançou dentre todas as capitais do Brasil o nosso IDEB o nosso IDEB hoje nós estávamos com nota vermelha em educação nós estávamos com nota vermelha em educação e agora o ensino fundamental graças às medidas que foram tomadas pelo Xalita e pela Nádia que é a nossa secretária de educação o nosso anota que era vermelha em 2011 hoje está beirando a nota média dos países mais ricos do mundo que pertencem ao OCDE isso significa que as nossas crianças do ensino fundamental 1 já sentiram o gosto da educação de qualidade já sentiram o gosto do que é uma escola que funciona que não é um depósito de criança que garante o direito fundamental de aprender que é um direito sagrado de todos nós e que não rouba merenda o trabalho no transporte público esse governo do estado marcha lenta que não entrega nada do que promete eles estão há 22 anos governando o estado de São Paulo que é o estado mais rico do país prometendo eleição após eleição que os trilhos vão chegar em toda a periferia mas o que chegou foi o corredor de ônibus e a faixa exclusiva que devolveu quatro horas por semana para o trabalhador as pessoas às vezes subestimam isso mas quatro horas por semana devolvida para o trabalhador é o que a CUT reivindica desde 1988 que é a redução da jornada de trabalho semanal em quatro horas para o patrão para o patrão só conta o trabalho quando o trabalhador pisa no chão da fábrica mas para o trabalhador o trabalho é a partir do momento em que ele pisa fora da casa dele começa a jornada de trabalho dele e nós tivemos a sensibilidade de botar prioridade no transporte público não apenas com as faixas e corredores mas com o transporte noturno porque tinha gente que saia duas horas da manhã do trabalho tinha que esperar até às cinco para pegar um ônibus para voltar para casa e o Gilmar botou ônibus de madrugada na cidade inteira para favorecer o trabalhador é olhar para o estudante com outros olhos que foram às ruas em 2013 pedir para não pagar para estudar e que hoje tem 700 mil passes livres na cidade de São Paulo 700 mil pessoas é fazer um trabalho estrutural como é o caso do trabalho que o Padilha está fazendo na área da saúde espalhando hora certa pela cidade inteira para derrubar não é com mutirão não é com mutirão é com política estrutural o hora certa é o caminho para derrubar a fila da consulta do exame e da cirurgia na cidade de São Paulo não é o hora errada do Dória que quer que as pessoas sejam atendidas de madrugada nós vamos com o nosso trabalho para fortalecer o SUS é com o trabalho do Arthur Henrique o Arthur Henrique está fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de São Paulo ajudando os trabalhadores a achar um posto de trabalho organizando as cooperativas aproximando o microcrédito da caixa dos microempreendedores formalizando 22 mil mês na cidade de São Paulo em 3 anos isso é trabalho sério que precisa continuar São Paulo infelizmente já teve outras oportunidades já teve outras oportunidades de manter um governo progressista durante 8 anos e não o fez e nós não podemos perder a oportunidade a terceira oportunidade de dar continuidade a políticas públicas que atendem os mais necessitados eu queria terminar falando uma coisa para vocês muito importante daqui para os próximos 22 23 dias nós vamos ter muita emoção na cidade de São Paulo mas eu queria lembrar vocês a última semana da campanha de 2012 eu sou cientista político eu sou professor universitário que dá aula de política e como professor universitário eu me deixava bater em 2012 por pesquisa porque eu acreditava muito em pesquisa eu dizia olha a pesquisa está dizendo que nós não vamos chegar no segundo turno a pesquisa está dizendo que nós estamos em quarto lugar a pesquisa está dizendo que nós estamos em terceiro lugar longe do segundo prestem atenção no que eu vou dizer para vocês porque o que eu vou dizer para vocês diz respeito a minha história há quatro dias da eleição de 2012 há quatro dias da eleição eu estava com 19% nas pesquisas há quatro dias da eleição no dia da eleição eu terminei com 29% na urna na urna e não na pesquisa e sabe quem que me motivou a lutar até o último segundo não foi o Datafolha nem o Ibope foram vocês que disseram Haddad você vai estar no segundo turno e você vai ganhar essa eleição o que eu o que eu peço para vocês agora é lembrar o que vocês me ensinaram em 2012 não vamos não vamos esmorecer até o último momento porque nós temos tudo nós temos governo governo honrado governo de gente competente governo de gente que tem lado e que está do lado da periferia o nosso desafio o nosso desafio é um só é no pouco tempo que nós temos explicar para uma população que está bombardeada desde 2013 com notícias negativas sobre o nosso país bombardeada desde 2013 é usar os três semanas que nós temos para conversar com a população para explicar o que está acontecendo a população já sabe o que esse governo fez porque nós dedicamos duas semanas de horário eleitoral para mostrar o que nós fizemos que ninguém sabia ninguém sabia dos três hospitais gerais sendo construídos um entregue dos 33 hospitais dia das 415 creches dos 400 quilômetros de corredor dos 700 mil passes livres das 140 praças do wi-fi as pessoas não sabiam e nós nós durante duas semanas nós esclarecemos a população hoje você conversa com a população a população já sabe não de fato fez muita coisa duplicou a Belmira Marim a Estrada do Alvarenga a M. Boi a Nordestina a Inácio Monteiro a Inájar de Souza sabe o que a gente fez o que a gente tem que explicar agora para a população nessas próximas três semanas é o significado de dar ou não continuidade a esse projeto porque eu tenho certeza que se a gente conversar com o povo de coração aberto de peito aberto e explicar o que está em jogo nessas eleições eu não tenho dúvida que nós vamos estar no segundo turno e no segundo turno e no segundo turno não é cinco contra um não é um contra um e aí é outra história no mano a mano não tem argumento do lado de lá que vai derrotar o nosso governo nosso governo vai ser vitorioso porque eles não tem proposta para a cidade de São Paulo eu digo para vocês uma coisa de todas as propostas que eles fazem o que de bom eles propõem não é novo e o que eles propõem de novo não é bom vamos vitória obrigado presidente Lula obrigado a todos vocês obrigado a todos vocês